Música PT São Paulo Aparecerá a área de premiação com carteira da Confederação Faça uma nova categoria meio pesado adulto Leandro Ramé, Academia Grise e Barra Tarsio Zanco, Academia Aliança, Aparecerá de concentração Elizando Brida, Academia Brasa Atenção atleta categoria médio, faixa marrom, master Elizando Brida, Academia Brasa Atenção Atenção Obrigado. Obrigado. Atenção à premiação, aparecerá na seleção o atleta Augusto Vieira Grace Barra VK. Atenção à premiação, aparecerá na seleção o atleta Augusto Vieira Grace Barra VK. Alonso Souza, Academia Maramba. Elisão Brida, Academia Brasa. Atenção à premiação, a premiação, a faixa marrom, categoria média, atleta Augusto Vieira Grace Barra VK, aparecerá na premiação. Atenção à premiação, a faixa marrom, categoria média, atleta Augusto Vieira Grace Barra VK. Atenção à premiação, a faixa marrom, categoria média, atleta Augusto Vieira Grace Barra VK, aparecerá na premiação. Atenção à premiação, a faixa marrom, categoria média, atleta Augusto Vieira Grace Barra VK. Atenção à premiação, a faixa marrom, categoria média, atleta Augusto Vieira Grace Barra VK. Atenção à premiação, a faixa marrom, categoria média, atleta Augusto Vieira Grace Barra VK. A próxima luta é o Rio de Janeiro 2, Marcelo Garcia, Academia Alianse, Adriano Caborés, Academia PTT. Rio de Janeiro 2, Marcelo Garcia, Academia Alianse, Adriano Caborés, Academia PTT. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai, vai.